Pra quem já conhece o jogo de Demon Slayer, chamado Demon Slayer de Hinoakami Chronicles, sabe que tem diversos personagens dentro do jogo até a segunda temporada do anime, que é então o arco do distrito do entretenimento. E eu sempre vi a galera falando que tal personagem é o personagem mais forte do jogo, é o melhor personagem. Inclusive já vi muita gente falar que o Rengoku é o melhor personagem, é o personagem mais roubado do jogo, mas na realidade o Rengoku ele não chega nem de perto a ser o melhor personagem do game. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a melhor personagem do jogo de Demon Slayer, que é então a Suzamaru, exatamente. Aquela Oni bem aleatória do início do anime, que é então a Oni das bolas pros mais íntimos, a Oni que joga no Vasco. E eu quero mostrar pra vocês a gameplay dela nesse vídeo, por que que ela é tão roubada assim no Demon Slayer, e por que ela é a melhor, ou então é uma das melhores personagens aqui no jogo. E rapaziada, agora eu tô aqui num vídeo de um criador de conteúdo da gringa chamado Glóbico, ele é um cara excelente, faz um trabalho fenomenal aí com jogos de anime, e ele também faz torneios no canal dele, mano. E cara, vocês podem ver aqui que a rapaziada usa bastante a Suzamaru. Tem gente que nem entende, né, por que essa personagem é tão roubada. Tem gente que fala que ela é a deidada do Storm 4, sendo que na realidade o deidado no Storm 4, ele nem é roubado, ele é só um spammerzinho que se você saber jogar um pouquinho, você cautera ele, tá ligado? Mas muita gente fala que essa personagem é só spamar que ganha, e na realidade não tem nada a ver. Mas, mano, olha só essas partidas, olha a gameplay da Suzamaru, é literalmente tacando as bolas, impedindo o dash do oponente, enfim, impedindo combos do oponente, ela é bem roubada, mano, papo reto. Ela não tem um dano estrondoso, mas também não é um dano baixo, tá? O forte dela é justamente controlar a partida, o controle de partida dela, vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, teve essa gameplay, mano, ela cancela muito o dash, o que é muito roubado dentro do jogo, cara, é muito louco essa personagem. Porque, olha só, vocês podem ver que o Zenitsu tenta se aproximar, o counter dela é o quê? Taca uma bola e cautera o Zenitsu. Se liga só então, ó, o Zenitsu vai dar um dash aqui, vocês viram, ó, vai ser bem lento aqui, ó, vai dar um dash aqui bem em cima, ó, tacou o dash, ela atacou a bola e cancelou o dash do Zenitsu, e pode continuar com o mundo aqui. E, mano, isso daqui é bem quebrado, porque se o cara vem pra cima de você, é só você usar um ataque leve e um ataque básico no quadrado, e você cautera completamente o oponente, tá ligado? Enfim, é bem quebrado mesmo, rapaziada. Dá pra você ficar usando ataque leve, dar dash, mais ataque leve, que, enfim, você cautera completamente o oponente, tá ligado? Mas, é claro, tem que saber jogar com ela, não é só você pegar o boneco, ficar apertando o quadrado, ficar apertando o triângulo, que você vai ganhar. Você não vai ganhar nem que você queira apertando só quadrado, tá, amigos? Esse jogo aqui de Kimetsu, você não vai ganhar apertando só um botão. Isso daí eu tenho certeza absoluta, ok? E quando eu falo ganhar só apertando um botão, eu digo no modo online. Cara, modo versus, modo história, é o bot, né, mano? Você vai conseguir ganhar apertando qualquer botão, qualquer personagem, não tem como. Mano, a gameplay da Suzamaru é muito quebrada, olha isso, rapaziada. Olha essa personagem, mano, na moral. Cara, ela acontece... Olha o dano dela numa skill de Oni, velho. Ela tem um dano alto também, tá, o dano dela não é baixo, ela cautela... Olha isso! Cara, o moleque controlou a partida inteira, ele controlou a partida inteira com a Suzamaru. É uma parada, assim, absurda. A gente vai jogar com ela nesse vídeo, tá? Vou testar ela no modo online também, no modo treinamento, pra poder vocês verem um pouco da gameplay dela. Mas por que ela é tão forte? Porque ela tem muita opção de esquiva, ela tem muito cancel também. Praticamente quase todas as skills dela tem um cancel. Cancel que eu falo é tipo assim, você solta um ataque com animação e você pode cancelar ela dando um dash pro lado. A Suzamaru faz isso em quase todas as skills, mano, que é bem quebrada. Ou seja, a defesa dela, a esquiva dela é muito boa, o controle de combate dela é muito bom. Então, cara, é uma personagem fenomenal que, enfim... Inclusive, pouca gente usa, né, cara? Suzamaru, pouca gente usa. Por quê? Porque é muito difícil de saber jogar com ela num combate. É muito difícil mesmo, tá, rapaziada? Por exemplo, o cara tá só usando a skill aqui, dificilmente vai pegar o oponente, tá? Esse método de jogar com a skill é só porque ele tá, enfim... num controle da partida com muito HP e ele pode fazer isso. Mas não é muito recomendado fazer isso, tá ligado? O surge dela é quebrado, o boost dela é quebrado, é um personagem bem, bem legal, tá, rapazi? Olha isso, o moleque controlou a partida inteira. Olha o HP da Nezuko e o HP da Suzamaru. Mano, absurdo, absurdo, tá, rapazi? Absurdo. E, manos, aqui estou no jogo com ela, com a Suzamaru. E, bom, pra quem não sabe, também existe o Akaza, que é muito quebrado aqui no game, que, pra mim, os top 2 melhores do game é a Suzamaru e o Akaza, beleza? Eles, enfim... competem entre si, entre seu melhor boneco do jogo, tá ligado? No modo online, no ranqueado, em torneios, enfim, no modo competitivo aqui do jogo. E bora, então, testar ela aqui no modo treinamento, sim, bora? E aqui estamos com a Braba, rapaziada. E, bom, porque ela é tão forte assim, né? No geral, basicamente, o ataque leve dela, essas bolas delas, impedem muito o combo, como eu falei pra vocês. Isso daqui é bem roubado, tá? Porque eu posso taca a uma, andar um pouquinho, taca a outra. Se por acaso der um dash aqui, mano, ele vai ser pego pela bola, tá ligado? Enfim, ele não vai ter como dar uma resposta imediata, a não ser que ele defenda. Enfim, esse ataque leve dela é basicamente um dos melhores do jogo, tá? Ou então, o melhor ataque leve do jogo. E foi aumentado também, o Demon's Way, na Comic Chronicles, ano passado, teve um novo patch de atualização, que melhorou o dano dela, e também adicionou cancel a mais nas suas skills. Que foi, no caso, nessa skill aqui, ó. Quando o oponente defende a skill do R1, agora ela pode cancelar. Por exemplo, a casa aqui tá defendendo, né? Quando eu usava o R1, ela ficava paralisada, ou seja, abria uma brecha pra poder o acaso me bater. Agora, quando eu uso, eu posso dar um dash, ou seja, ele não me bate. Não dá tempo dele me bater, então usou, ó, dash. Usou dash, então isso daqui é bem quebrado, tá rapaziada? Bem quebrado mesmo. Essa skill aqui dela, inclusive, é uma das melhores dela, por quê? Porque tem um alcance absurdo, dá um dano muito legal também, e inicia como muito bom. Dá pra você combar muito legal com essa skill, ó. Então, mano, só não dá pra você esquivar, na verdade, carregando todo, tá? Carregando todo, não tem como você esquivar, mas você só apertando uma vez, você consegue usar o cancel dessa skill. E mostrando um pouco pra vocês as habilidades aqui da Suzamaru, temos aqui então o ataque básico dela, ó. Só nas bolas aqui, beleza? Eu inicio com o combo no vermelho, pra vocês verem que é roubado esse ataque leve, por isso que inicia no vermelho. Tem um combo pra cima aqui também, ó. Já vamos com o combo aéreo aqui. Nem dá tempo de fazer, na verdade, mas, ó, ela dá três boladas aqui numa casa, basicamente. Tem também a investida dela que é bem quebrado, que dá pra iniciar combo no laranja aqui, no amarelo, né? Muito bom essa investida dela de cima. Muito bom mesmo, que levanta o acaso e tudo mais, dá pra combar de vários modos. Tem um combo pra baixo aqui dela também, olha só. Nice. Tem um tilt dela aqui, que é um tilt bem razoável, tá? É legal esse tilt, ela taca a bola pro chão aqui, ó. Dá um dead pra frente também, bem legal. Tem um agarre dela aqui também, que é um agarre também muito da hora, porque o agarre dela dá um dano massa, e, tipo, dá um dash pra frente, cara. Ou seja, tem um alcance muito bom o agarre dela e é rápido também. Dá pra eu ficar, por exemplo, ficar batendo aqui, ó, fazer tipo um cancel aqui, ó. E, mano, dá muito dano, cara. Tipo um reset, né, no caso. Dá muito dano. E aqui temos a primeira skill dela, que é basicamente um chute, e a segunda, que ela lança a bola pela mão mesmo, tá? Então dá pra combate de várias formas, principalmente com o chute dela. Dá pra usar isso daqui pra finalizar com qualquer combo, tá? Por exemplo, eu uso o quadrado aqui, ó. No final, aí eu uso o chute, que dá um dano a mais. E a terceira skill dela com a defesa é, no caso, esse chute aqui pra cima, beleza? Que, mano, dá pra você combar, cara. Um combo muito fácil aqui com ela, por exemplo, ó. Eu uso o chute, ó. Dá um hit, chute, dá um hit, chute, dá um hit, chute. E você faz isso daqui infinitamente. Ó o dano que ela causa, tá ligado? Tipo, bem quebrado, mano. Bem quebrado, tá? Dá pra fazer isso daqui como com teammate também, por exemplo. Vamos lá. A gente usa o chute aqui, ó. Pá, 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 ki, ki. Aí dá um hit, ó. Depois usa a ult. Cara, os combos dela com essa skill são muito fáceis. Tá ligado? Mas, enfim. Não é uma personagem fácil de se utilizar, tá, rapaziada? Aqui tá a ultimate dela, brabíssima. Ó, dá pra ver. É bonita, mano, a personagem. As animações dela, no caso. Bem da hora. E aqui tá o boost e o surge dela, tá bom, rapazi? Basicamente isso. Tem um combo com a animação dela aqui, ó. Vocês podem ver. Que é bem legal, ó. Dá um dano cabuloso, tá? Esse combo com a animação dela. Eu acho que tem dano aumentado nisso daqui. Enfim, mano. Bora então testar ela no modo online. Simbora, rapaziada. Contra um Tomioka e um Tanjiro. Acho que é Hinokami Kagura, beleza? Enfim, eu não sou um grande jogador do Suzamaru, tá? Eu falei muito bem dela. Mas saber jogar com ela, mano, é a gameplay totalmente diferente. Enfim, eu posso me lascar aqui, tá? Completamente. Basicamente isso, rapaziada. Calma aí. Calma aí, filhão. Calma aí, ó. Beleza. Enfim. Mas vamos jogar que a gente sabe. Opa! Que isso? Calma. E aí, amigo? E aí, amigo? Ih, rapaz. Vacilou sim, mano. Aí tá fácil demais, pô. Beleza. Ok, tá um pouco lagada, né? A luta. Toma. Beleza. Tá com uma skill de longe. Tranquilo. E aí? Carrega um pouco aqui a energia, tá? E aí, parceiro? Vai ficar vindo? Toma. Skill de Oni aqui dela. O mano tá vacilando. O Thiago aqui. Não sei porquê. Contra um B na ranqueada e é isso. Dá, velho. Usamos as duas skills aqui, a combinação das duas. Beleza. Parece que ele é iniciante, mano, aparentemente, né? Vamos lá. Uh, rapaz. Vacilei, mano. Acabei dropando ali. O combo tá um pouco lagado, mas vou tentar jogar um pouco melhor, tá, rapaz? Tentar fazer uns combos melhores aqui. Ok, rapaz. Segundo round, o mano ficou basicamente parado. Não entendi o porquê, mas acabei cortando aqui do vídeo. Vamos pro terceiro agora, né? Agora ele voltou a jogar. Então vamos lá. Toma. Beleza, vamos na calma. Ela gasta muita energia, tá, rapaziada? Tipo, não tem o que fazer. Papo reto. Vamos tacar isso aqui, ó. Uh, quase pegou, mano. Nice, nice, nice. Beleza. E aí, Tomilu, que vai vir? E aí, rapaz? Ó, ficou parado novamente, mano. O cara se rendeu, velho. Não aguentou o homem. Não é que tá fácil demais, né, velho? Toma. É, rapaziada. O homem aqui, o Thiago, parece ser iniciante. Acabei cortando grande parte aí da gameplay. O cara ficou literalmente sambando na partida. Tentar achar outro mano aqui. Vim embora, rapaziada. Chamou outro mano aqui de Yoshiri Tamayo. Será que o mano é bom? Já começou usando a Tamayo ali. Beleza. Vou tacar um tiltzão aqui. Vamos ver se essa play agora vai ser boa, né? Vamos ver o potencial da Suzamaru. Vamos lá. Mano, vou apelar, tá, rapaziada? Quero nem saber, mano. Esse papo reto. Calma. Aqui já é o do chutão. O tenso, mano. Que ela é uma personagem que não presta muito lagado, tá? Na minha opinião. Poxa, tem que ter uma paciência com ela aqui. Meu amigo. Calma. Uh. Não deu. Chutezão. Pegou. Nice. Ok. Nice. Chutezão. Beleza. Dá um pouco lagada também a partida, tá? Não tem muito o que fazer não, cara. Basicamente é isso, mano. Quero dar um dash e um agarre aqui. Pegou. Nice. Ok. Beleza. GG. Vamos lá, vamos lá. Agarrezão. Ah, papai. Isso aqui é outra, mano. Assim fica... Tentei dar um dash pra trás e usar a skill de Oni, mas enfim. Fiquei dentro do range ainda. Fazer o quê, né? Toma. Uh. Boara na cara. Na fuça. Cai outra. Eita, rapaz. Tá insano, hein? Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Fica suave aí, pô. Aqui é Suzamaro. Um não peita. Fica de boa que tu não peita. Beleza. Toma. Nice. Uh. Fui pego pela Tamayo. Beleza. Tiltzão novamente. Vou apelar um pouco no Tilt porque ele tá agressivando muito, tá, rapaziada? Gente que agressiva muito, mano. Apelar no Tilt, no Parry aqui. Enfim, é sucesso. Errei aqui. Beleza. Uh. Cabei errando. Tá. Ok. Pronto. Ok. Será que paguei de novo? Pegou. Nice. Cara, eu vou fazer um combi um pra baixo agora. Tá de ótimo tamanho. Beleza. Calma, ó. Mano, que bagulho quebrado, mano. Papo reto. Que parada quebrada. Não tem como. Pega aqui, ó. Toma. Ha, ha, ha. O HP dele, rapaziada. Tomou a garra, hein. GG. Que isso. Massacrado, Yushiro. Massacrado. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Lembrando que eu não sou um jogador bom de Suzamaru, tá? Por isso que eu não tô fazendo combos extravagantes, avançados e o cara quitou. O cara não aguentou a pressão. Rapaziada, é basicamente isso. O vídeo tá curto. Eu não tô conseguindo achar muitas partidas aqui no game. O jogo tá um pouco morto, querendo ou não, aqui no PC. E eu queria mostrar pra vocês o potencial dessa personagem aqui, mano. Que personagem forte, velho, Suzamaru. Porém, ao mesmo tempo, é a mais difícil de se jogar no jogo. De se aprender a jogar. Ela tem muitos detalhes que você não se ligar. Você se perde no combo. Você acaba dropando o combo e tudo mais. E é isso. Comenta aqui no vídeo que gameplay vocês querem ver de Demon Slayer de Renacami Chronicles aqui no canal. Com qual personagem. Que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no jogo que eu posso trazer aqui no canal. E até a próxima. Falou!